Jômoê, Jagonô, Nyonjirnavô Saôdá, Pobindê, Umbri, Darô Jômoê, Jagonô, Nyonjirnavô Saôdá, Pobindê, Umbri, Darô Aztagdi Motimasko Pro Aztagdi Motimasko Pro Aztagdi Motimasko Pro Saôdá, Pobindê, Umbri, Darô Aztagdi Motimasko Pro 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 Basta e dága minha vida, a rosa é assim Basta e dága minha vida, a rosa é assim Basta e Dua Gui, você é o meu amor Basta e Dua Gui, você é o meu amor Música 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 Hey Bluie Kaji Lale Nari Ah Gari Kudi Lale Nari Ah Gari Kudi Lale Nari Mãe você já não, você já não, é barriga um cheio de aludar Ah, barriga um cheio de aludar Oh! Becadinho, 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 becadinho Ainda a garba, gostadinho, ainda a garba, gostadinho A garba, gostadinho, becadinho, becadinho, becadinho Música Vamos lá gostar Música E aí, me bariço, o que diz o que goda? Chiriza, cadu, chiriza, boda Os ok e a nos afirou Os ok e a nos afirou E aí, me bariço, o que diz o que goda? Música 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 Música